Passa, passa muita coisa na cabeça. Momentos assim são pra guardar pro resto da vida. Não somente como jogador, mas como pessoa. E a gente espera ainda dar muita alegria pra essas pessoas. E só falando, pra quem não chegou na final do Carioca, agora vão ter que assistir a gente sentar no sofá na Libertadores. Mostra o troféu e fala uma palavra pros mais de 33 mil botafoguenses que estão aqui hoje. O Botafogo é garra, é superação, é determinação. Uma palavra não tem como explicar a nossa equipe, mas nosso time é foda. Tá aí, com licença poética, o homem que classifica o Botafogo, que botou a bola na rede, vai agora receber mais um pouco do carinho da torcida. Troféu na mão, camisa 17 às costas. O nome dele é Rodrigo Pimpão, Gustavo Vilani. Tá chorando, vai embora chorando, emocionado, Rodrigo Pimpão.